Os donos da bola litoral, com Caio Sorriso, oferecimento, Bete Esporte, tá com sorte? Guaina Bete Esporte. Muito boa tarde, muito obrigado por sua audiência. Como vai você? A música do Roberto Carlos, como vai você? Muito boa tarde, muito obrigado por estar com a gente aqui. Quero agradecer a enorme audiência que temos tido, inclusive também nas redes sociais, né? Gustavo Freitas aí, dominando as redes sociais e trazendo pra gente sempre muita interatividade, o que é muito legal. E você participando também, aí está o telefone na tela, 1399-722-1200, tá? E é importante sempre ressaltar que a gente está aqui trazendo informações pra você. E aqui é resenha, bate-papo, troca de ideia. E que Deus nos abençoe que a gente possa fazer um bom programa pra você hoje, tá bom? Que a gente traga aqui e possa realizar algo que venha te agradar, esteja você onde estiver. Estiver aí na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, voltando do trabalho, indo pro trabalho, indo levar as crianças na escola. O importante é que você sempre esteja conectado com os seus afazeres, com as suas obrigações e com a gente aqui, tá bom? É isso aí, um grande abraço a todas as lanchonetes, o pessoal que deixa a gente na tela, lá em cima, olhando e tal. Muito bem. Mas antes de dar início mesmo ao programa, lembrar que nós estamos também no YouTube da TV Tati Band Litoral. Todos os programas vão para lá, tá? Todos. Inclusive da TV Tati aqui, todos, que é uma emissora regional. Então tem programas regionais, que nem o Luciano Fatioli, Litoral Urgente, que vai lá, fica instaladinho lá, você procura e acha no playlist. Também estamos no Caio Sorriso, coloca aí o arroba Caio Sorriso Oficial, o arroba Caio Sorriso, tanto para o YouTube, quanto para o Instagram, né? E aí está o Instagram, é isso aí, olha só. Muitos seguidores, a galera seguindo lá, tem sempre bastante novidade, tá bom? Arroba Caio Sorriso Oficial, os donos da bola litoral. É interessante, quando você tem uma pressão muito grande, muito forte, o teu corpo vira uma somatização, tudo reage, né? Tudo vem a ter uma reação que você vai colocando para fora de alguma forma. Muitas vezes você não está legal, você está se sentindo mal, não está se sentindo bem, né? Você está sofrendo pressões incríveis, e aí você externa isso, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. E só quem sente isso é você. Então muitas vezes a pessoa está ali passando um problema, tem muita crítica, muita análise, muito isso, não devia fazer, devia fazer. Mas quem está vivendo é que sabe da situação que está vivendo, quem está passando por aquilo. No futebol hoje nós temos uma pessoa que está externando esse tipo de problema. Não sei se fisicamente, não temos contato para saber se ele está tendo problemas físicos em relação a isso. Mas, muito importante, psicologicamente, ele está tendo problemas sérios. O goleiro Cássio do Corinthians. E aí seria interessante a gente avaliar, né? O que seria melhor para o Cássio? Por que ele está vivendo esse momento tão difícil agora? E por que ele está dizendo, inclusive, que ele está com problemas até, atravessando problemas psicológicos, problemas psiquiátricos? Aí a gente para para pensar, poxa, ele está tendo até que tomar remédio, é isso? Para poder atravessar essa situação que ele está atravessando. Dá para culpar o Cássio? Um goleiro extremamente campeão desde 2012, levantando taças o tempo todo. E que de repente, mais ou menos ali de 2019, 2020, começou a ter uma decadência. O time tem uma decadência. Será que esse protagonismo centralizado no Cássio é o que está causando esse problema para ele? Por quê? A diretoria do Corinthians, a nova diretoria, resolveu dispensar o Gil, o Juliano, né? Os grandes nomes ali também. Renato Augusto. Renato Augusto. Bem lembrado, Renato Augusto. E esse protagonismo estava pronto para o Cássio, o Cássio estava pronto para esse protagonismo. Tem que entender o seguinte, o homem, ele tem que estar pronto para a fama, assim como a fama para ele. Ou a responsabilidade como a responsabilidade para ele. Eu acompanhei muito de perto alguns jogadores profissionais, que realmente disseram que esse protagonismo, e principalmente quando você atravessa fases extremamente difíceis, elas são, esse protagonismo é muito sério, é muito pesado, por conta das críticas, por conta da família, por conta de tudo que você passa naquele momento, que você atravessa naquele momento. E isso é algo que tem que se pensar. Aí a gente pergunta, e o entorno? Quem está dando suporte para ele? Quem está ajudando? Quem está dando para ele condição dele poder passar esse protagonismo com tamanha dificuldade e pressão que o Corinthians está passando? Como ele disse, eu não jogo sozinho, mas tudo que acontece foca na minha pessoa. Pelo campeão que ele foi, pelas falhas que ele está tendo, pela sombra que tem lá, o Carlos Miguel. Ah, vamos dar mais rodagem para o Carlos Miguel, deixa o Caço de lado. Mas e o temor de, de repente, você apagar de uma vez uma luz que já brilhou tanto? Seria isso? Então eu quero convidar você hoje, junto com os meus comentaristas, durante o programa, a gente vai falar aqui de várias coisas, a gente tem vários tópicos para falar, mas também tocar nesse ponto, principalmente você, que ama o futebol e que ama o Corinthians. Muito bem, mas eu estou junto com eles, os comentaristas da minha rodada aqui. E eu quero exatamente saber o destaque de cada um deles. Adilson Moraes, muito boa tarde. Qual é o seu destaque de hoje? Adilson Moraes. Boa tarde para você, Caio. Boa tarde também para o amigo ligado, nos donos da bola litoral. O meu destaque é o Palmeiras, cascudo. Palmeiras que não se entrega. Palmeiras, o time do amor. Palmeiras, o time da virada. Líder do seu grupo, é isso. O time do amor, de onde que a gente ouviu isso? Eu ouvi isso de algum lugar. Palmeiras é o time do amor. O time do amor, é o time do virada. Ah, isso aí, mas que show. Que top o Palmeiras ontem, né, cara? Jogou malzinho até finalzinho do primeiro tempo, né? Aquele gol do Hendrik ajudou, né? E provestiar o perdido com o 2x1, né? Tem um fator psicológico. E na volta aí, a base do Palmeiras, que é muito forte, fez a diferença, né? Caramba, a base. Nós vamos falar sobre isso, né, velho? O que é você valorizar uma base, né? O que é você investir bem? Você não investir só em força, em porrada. Você investir em habilidade, em conhecimento, em quem sabe fazer a bola, em quem trata bem a bola, né? Falando na bola, minha bola não tá aqui, mas daqui a pouco ela volta. Não tem problema. Ela foi no banheiro. A minha bola foi no banheiro. O Guga foi levar ela ali no médico. Ok. A minha bola foi no médico. Mas, ele... O garoto do que momento. Que momento. Cheio dos bordões. Agora vai. Agora vai. Vamos lá, vai. A Danilo Almeida. Qual é o destaque, Danilo, que você tem hoje no programa? Ficou bom aí, viu, Guga, você passando na frente, viu? Obrigado. Começou agora, ele. Ora lá. Começou bem agora na TV. É a bola. É o meu destaque, eu gostava muito. É a bola. É a bola pra todo lado aqui, viu? Ah, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Parabéns, Gustavo. É isso aí, tá tudo certo. Mas é muito bom. Uma salva de palmas, por favor. Para o Gustavo. Para o Gustavo. Para o Gustavo. Aplauso, porque não é sempre que isso acontece na televisão brasileira, senhoras e senhores. Parece como um graveto. Vai, vamos lá. Vamos lá, né? Só falta ele passar de volta, né? A Dilson, Danilo Almeida. Por gentileza, agora é com você. Agora é com você. Pronto. Pera aí. Pera com isso. Pera com isso. Isso é um programa sério. Vai de novo. Que bagunça é essa? Não, ele passou? Eu vi. Que eu tava aqui, eu lembro que foi uma sombra. Passou um gravetinho. Passou um gravetinho? Gravetinho, uma sombra. Já viu aquele filme lá, Os Guardiões? Da Galáxia. Não tem o gravetinho. Tem o gravetinho. É o Guga. É o Guga. É o Guga. Não, o que eu gostei foi que ele passou bem na hora que eu ia te chamar de novo. Mas vai tentar mais uma vez. Derruba toda a arte do programa, cara. Vamos lá de novo, vai. Vamos lá. Danilo Almeida. Oi. Eu queria saber o seguinte. Vai. Qual é o destaque do senhor na tarde de hoje? Corinthians assina mais um parágrafo para ir para a Série B. Muros pichados lá no Paique São Jorge, no CT e tudo mais. Corinhão tá rezando, tá implorando e quer conhecer de novo a Série B. Quer voltar pra Série B. Tá implorando. Acho que fez até promessa, viu, Caisson? Isso que é impressionante. Como é tanta incompetência junto. É impressionante. Só que tem que avisar os corintianos, olha. Quando vocês chegarem na Série B, o Santos não vai estar aqui, tá? Fechou? Não vai ter time, vocês não vão jogar contra os Corinthians. Vai ser troca de grandes. Volta o Santos e cai o Corinthians. Do jeito que tá indo. Na viradinha. É impressionante, cara. Na viradinha, hein? Como falta comando lá de cima. Parabéns pelos cursos que você fez aí do Cássio. Porque eu também tô achando um pouco a mais, com todo o respeito. Mas depois, se você me permitir, eu vou entrar nesse assunto. Mas eu acho que tá faltando o comando do Corinthians impressionante. Porque acontece tudo no Corinthians. Não tem chefe, o Cássio, não tem nada lá. Mas você viu o que falaram? Falaram assim, escreveram assim, olha. Tá muito difícil a diretoria do Corinthians tomar qualquer tipo de decisão lá. Aí escreveram embaixo, mentira. Mentira. É só decidir ir pro inferno. A diretoria é o time, porque o time tá indo. Porque a Série B... Não, a diretoria, por favor. Porque a Série B tá aí, cara. Porque aí, você falou do Corinthians aí. Você falou do Corinthians, eu vou pegar daqui agora. Vamos já nesse viés aqui. Beleza. Pega aí. Juliano Dispensado. Dá pra continuar. Gil Dispensado. Dá pra continuar. Renato Augusto. Renato Augusto. Era a obrigação ficar. Legal. Você pega um baita nome, que nem o Renato Augusto, e aí você pega toda aquela tonelada de responsabilidade e joga nas costas do Cássio. É isso que eu não acho. E você tinha o Roger Guedes, né? Que levava o time nas costas. O Veríssimos, né? Que não esquece a situação do Veríssimos. Não, mas o Roger Guedes já lá atrás, né? Teve uma proposta do Catar. Aí você perde o Fábio Santos aposentado. Não contrata ninguém ao turno do Fábio Santos. Volta a dizer, o Fagner hoje em dia, ele tá mais pelas entradas violentas. Ele virou notícia pelas entradas violentas do que por bola, por cruzamento, por passe e por gols. Cara, mas eu vou te jogar um negócio. Então é um jogador que não dá, tem mais condições. Eu vou falar um negócio pra você. Eu fico pensando, poxa, o Fagner era pra ser um protagonista nessa história. Porque o Fagner, ele é um cara de seleção brasileira, um cara titular de seleção brasileira, de Copa do Mundo. E o Corinthians tá acumulando marcas negativas. O Corinthians, né? O Corinthians no Campeonato Paulista, cinco derrotas consecutivas. Isso nunca tinha acontecido na história do Corinthians, desde 1910. E agora, Caio, chega a mais de 400 minutos sem marcar um gol. Isso nunca aconteceu também. O último gol que o Corinthians marcou, o Tio Paulo tava vivo. O Tio Paulo tava vivo ainda, olha só. Faz tempo, cara. O Tio Paulo tava vivo. O Tio Paulo tava vivo ainda. A última vez que o Corinthians marcou um gol. Vamos entrar nessa aí. Essa do Tio Paulo, não tô. Tô fora. É, eu não tava fora dessa. Deixa eu te falar um negócio. Tem imagem aí desses muros pichados aí? Tem imagem aí dos muros pichados? Muros pichados no Parque São José. Se bem que também, muro pichado é... É tradição. É tradição. Agora, essa crise no Corinthians, e que eu tava dando uma olhada lá na questão de valores, inclusive, a diretoria do Corinthians apelou por empréstimo de um dos empresários da base. Olha onde a coisa tá indo. Vai lá. É complicado. Olha lá, Danilo. Alô. Olha lá, Danilo. Ajuda o Corigão aí. Alô. 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 Fechamos com colchão e travesseiro. Trouxão e travesseiro. Não, agora... Bicama, bicama. Queremos bicama. 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 Beliche. É, o Augusto... É, por favor. Por favor, beliche. Tá feia a coisa do Corinthians. Mas é, mas o colchão e a cama foi pro time ficar dormindo em campo? Torcedor. Torcedor. Não, torcedor tá contado. Não, não foi pro torcedor, não foi pro torcedor, discordo de você. Não foi pro torcedor. Agora, aqui falando muito sério. É. Jogou muito, muito feio o time do Bicama. Aí, ó. O que tá escrito aí? Fora Andres Pilantra. Andres. Andres. O que é que Andres tem a ver com isso? Ah, impeachment já. Impeachment já. Ah, aí pegou. Quem será o próximo ladrão? É. Impeachment já. É, aquela ali. Vamos ficar com impeachment já. As demais ali. Uma tá fora de contexto e a outra tá totalmente... Totalmente fora de contexto. Essa aqui tá o distintivo do Corinthians de estudo. Andres. Quando o pessoal escreve Andres, é toda aquela turma que ficou 16 anos tomando conta do Corinthians. Andres, Roberto, Duílio, André Negão e toda essa turma toda. E o próprio Augusto Melo. Aí que eu ia chegar. Aí ele veio pra cá, o Gutão. Exatamente. Aí você mete o impeachment já. O impeachment já. E aí a turma do Gutão, do Gubão... Tá, você mete impeachment e vai ter quem pra dirigir aquilo ali. É isso que eu ia falar agora. Os dois grupos que mandam no Corinthians, o torcedor entender que esses dois grupos é que levaram o Corinthians na situação. O problema do Corinthians é que não tem uma terceira via. Não tem um terceiro nome. Não tem uma coisa que possa reciclar. Não tem um pensamento novo. Um empresário que possa entender a marca e o peso do Corinthians. Não ficar só no colchavo de base e outras coisas. Esse é o problema do torcedor do Corinthians. É gravíssimo. A partir do momento que o cara pede que lado A seja impeachment e que o lado B é ladrão e não tem que assumir mais o poder no Corinthians, não tem o lado C. Então, meu amigo, complicou a vida do Corinthians. Olha, o problema do Corinthians é a alfabetização. Precisava de mais letras. O negócio é o seguinte... O negócio é o seguinte... Tá faltando letra lá no Parque São Jorge. É o seguinte... A gente sabe que, claro, tudo isso se resolveria muito com o time fazendo em campo. Só que o time não faz em campo porque acaba sendo... Não, tem dinheiro. Escuta, deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos falar um negócio aqui agora, galera. Peraí. Os caras estão lá ganhando uma fortuna. Pra fazer o que também, pô? Pelo amor de Deus. Peraí. Não dá pra gente jogar tudo também na conta de um lugar só, não. Não é uma caderneta só, não, velho. O Corinthians hoje é a terceira folha salarial. O jogador tem que jogar bola, cara. É a terceira folha salarial o Corinthians hoje do Campeonato Brasileiro. Então, aí, ó. A terceira folha salarial... Qual é a folha salarial lá? Quantos milhões? E milhão. O Corinthians investiu mais de milhões. Milhão! Eu conheço o time de futebol que nem tem grana e os caras ganham, velho. É o quinto maior investimento que o Corinthians fez agora. O time que mais investiu. Você quer dizer que o Corinthians comprou um carro popular e pagou como se fosse um carro esportivo importado? Comprou mal. Tudo bem, pode ter comprado mal, gente. Pode ter comprado mal, gente. Mas os jogadores também têm que ter consciência. Tem que se conscientizar. O jogador também tem que fazer a parte dele. Mas o jogador não tem condições de fazer? Se o cara é ruim. Não, não. Se você... Por exemplo, você contrata um gago para apresentar seu problema. Não, não. Pera aí, pera aí. Isso aí eu vou questionar. Isso aí eu vou questionar. O cara não chega naquele patamar sendo totalmente ruim. Chega? Não, não chega. Chega. Ele pode até o empresário ser tão bom, fitinha de vídeo e tal, sabe que as coisas? E aí, tudo bem. Mas não. Mas o cara teve habilidade para chegar ali, passou por uma base, passou... Seja ele quem for. Cara, não tem jeito. Tem que também ter cobrança em cima do jogador. Mas eu estou falando. Tem que ter cobrança em cima do atleta. Não dá para você pegar um... Ah, o Yuri Alberto joga a bola para cá, joga a bola para lá, joga para qualquer lugar. Meu, o gol é do tamanho do mundo, velho. Você pode morar dentro do gol, cara. De tão grande que é. E os caras não acertam o gol. Mas toda essa crise, Caio, reflete dentro do elenco. Reflete no vestiário. Eu sei. Reflete dentro de grupo. E a crise do Corinthians não é só... Não tem comando. É tática, é técnica, é política, é financeira no sentido de ter uma dívida de 1,5 bilhão. Eu sei, rapaziada, mas não dá para se esconder atrás disso, não. Não dá, não dá, não dá. Desculpa, tem o bril também do jogador. É o conjunto da coisa. Tem o bril do jogador, desculpa. Tem o bril do jogador. Você não deixa de ser atleta, cara. Vai virar garçom. Vai trabalhar em outra coisa. Vai montar empreiteira. E o Tonho... Porque se você também... Ah, eu me escondo atrás dos problemas da diretoria. Eu me escondo atrás porque esse e aquilo outro. Eu me escondo atrás porque não tem gramado. Ah, tem gente que fazia gol descalço. Lembra do Mané Garrincha, jogava com as pernas quebradas. Vamos para um break, daqui a pouco a gente volta. Vem cá, meu gato, que eu já quero com emoção. Emoção, emoção. Aqui. O que é isso? Esse aqui é o site da BetSport. Hoje mesmo eu montei meu primeiro jogo. Com bônus e dobro do primeiro depósito. E você ganhou o que com isso? Agora mesmo estou torcendo para ganhar um milhão. E montei meu bilhete apenas com um real. É jogo demais, mas... Até um milhão? Sim. Qual é o nome mesmo? BetSport. Emoção na palma da mão. Os donos da bola litoral retornando aqui diretamente dos estúdios da TV Tati. Band Litoral, a sua band aqui da Baixada Santista. Muito bem. Adilson Moraes, você fazendo uma análise aí do jogo do Palmeiras e do Del Valle. O que você achou assim, no geral? Porque realmente o Del Valle jogou muito. O Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo praticamente. De repente, a gente viu um Palmeiras totalmente revirado nos 300. O que aconteceu? O Abel Ferreira costuma dizer o seguinte. Para você vencer o adversário, você tem que atacar ele em três frentes. Taticamente, tecnicamente e mentalmente. Se você tiver bem em duas dessas, você vence o seu adversário. O Palmeiras poderia não estar muito bem tecnicamente, mas tinha tática e tinha mente. E o Palmeiras é um time mentalmente muito forte. A gente lembrava aqui daquela virada contra o Botafogo, que decidiu o Campeonato Brasileiro. E aliás, várias viradas. Perdendo de 3 a 0, virou para 4 a 3. E ontem, perdendo de 2 a 0, tranquilo. O time não estava nervoso, não se abateu. Jogando o futebol dele, parece que sabia que a qualquer momento tinha forças para reverter. E foi o que aconteceu, Caio. Com a força da base. Tem que destacar. A base do Palmeiras tem feito a diferença. E a torcida já comemorando. E o técnico comemorando. Na verdade, já tinha uma vitória do Del Valle ali, sacramentado. Uma vitória importante. Já, 2 a 0, tranquilo. Passando na liderança do grupo. Então, de repente, você vê toda essa situação que aconteceu ali. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos lá, torcedor do Verdão. Dá uma olhada aí nesse jogaço, que foi um jogaço. Aliás, os jogos do Palmeiras têm sido jogaço. Eu acho que o exemplo que fica aí da gestão, né, gente? É isso aí. Vamos para o primeiro gol, então. Vamos lá. O primeiro gol é Paz. Paz. Garoto de 16 anos. Revelação desse time já vendido para o Chelsea. Olha, mas está todo mundo vendido, velho. Tudo vendido. É entre vendido. Paz vendido. Rapaziada nova, né, rapaz? Como é importante fazer uma boa base, né? Uma base que não pensa só na força, que pensa na inteligência, na habilidade. Everton, poderia ter chego aí, ô Danilo? Não, sem chance. Você falou da atitude lá, velocidade da bola. É a velocidade da bola. Esquece. Agora que me chamou a atenção, o cara costurou, fez o que quis no miolo das águas do Palmeiras. Ninguém chegou chegando nele. Não, mas estava morto. O Palmeiras estava mortinho, tá? Meio campo não existia no Palmeiras. Olha lá como os caras estavam entrando na boa. Só faltou. Ninguém estava acertando nada. Tem um caputino, quer uma bolacha, fica à vontade, pode tirar o sapato, coloca o seu pé em cima do meu sofá. Aí os melhores momentos aí. Fica bem à vontade. Fez belas defesas o Everton, né? O primeiro tempo... Everton foi o jogador inteligente, viu, desse jogo aí. Foi bem, ontem foi bem. Primeiro tempo, comecinho de jogo, o Del Valle teve chance de fazer, fez 2x0. E esse gol aí? Teve chance de aumentar. Aí o segundo gol, né? E esse gol aí? Danilo Almeida falou que esse gol foi por acaso. Sortudo. 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 Danilo, não concordo. É, não existe gol feio. E o feio é não fazer gol. Ah, não, concordo, concordo. Sim, concordo. 6x0 vale a possibilidade. Eu achei que ele teve habilidade pra caramba. Onde é que você concordar comigo? O mundo acaba. Aí, pra gente agrar. Pede agrar. Ó, o Hendrik, o Hendrik colocou 13 milhões de reais na sacola do Palmeiras com esse gol. Isso, exatamente. Por que, Adilson Moraes? No contrato de venda do Hendrik para o Real Madrid, existe ali um bônus, né? A cada 5 gols, ele ganhava um bônus. E ontem ele completou mais uma cota de 5, 2 milhões e meio de euros. É isso daí, caiu 13 milhões na conta. Não, e detalhe é o seguinte, só do que ele colocou dos bônus no bolso do São Paulo... Do Palmeiras, do Palmeiras. Do Palmeiras, perdão. Do São Paulo, tô bem por caramba. Do Palmeiras, só o que ele colocou... Cara, muito jogador é vendido por esse valor. O Wesley do Corinthians, né? É o que estão querendo pagar pelo Wesley. Só com o bônus do Hendrik é o que o Corinthians tá ganhando com o Wesley. Quer dizer, uma venda espetacular do Palmeiras. Falando em São Paulo, daqui a pouco nós vamos falar sobre o São Paulo, que o São Paulo hoje, né? Ele vai jogar na Libertadores hoje, né? O meu dia. Aí o empate, né? Caiu o Lázaro, ressuscitando a esperança do jogador permanente. E aí o golaço, aí o golaço. 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 Edu, volta esse gol aí, por gentileza. Retorna novamente ele lá. Vai lá no dedo, no dedo. Você trabalha com os dedos, vai. Isso é um golaço. Isso, olha aí, olha aí, vai, 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 vai. Mas o Abel gritou tanto, pulou tanto, cara, nesse gol. Ele pulou tanto nesse gol, cara. Foi fantástico, realmente. Esse é o do Lázaro, esse é o do Lázaro. Aí é o segundo gol, o gol do empate do Lázaro também. E a galera da base, né? Arrebentando, né? Arrepiando mesmo. Aí, cara. Tá louco, hein? Que base incrível, né? E sabe o que o Abel comemorou muito? Porque foi o primeiro gol do Luiz Guilherme. Olha, eu quero... No profissional. E é um garoto que estava sofrendo... Primeiro gol dele, sim. Primeiro gol do profissional. Então, por isso que o Abel comemorou demais. É isso aí, ó. Porque era um garoto que... O Romeiras conta muito com ele, viu, Caio? Olha que golaço, cara. Que golaço. Para, para aí, para aí. Aí, ó. Não tinha como o goleiro chegar, né, gente? Não. Isso aí não tinha o que fazer, né? Foi um golaço. Agora, você tem que ter uma força mental incrível para no final do jogo, no finalzinho, você entrou ali, no segundo tempo, você fazer um negócio desse aí. Você tem que ter coragem, você tem que ter personalidade. Concentração, né? Concentração, confiança para bater de fora da área. É que não é fácil. E aí, é dedo do técnico, né? É dedo técnico, total. O Abel tem... Põe o cara alto, chama o cara lá em cima e pronto. A grande força do Palmeiras é que o Abel tem esse elenco na mão. Ele tem elenco, tem peça para poder mexer. Mexeu no segundo tempo, colocou o Flaco Lopes, colocou ali o Vanderlã, o time mudou. Ele tem peças para mexer. Eu acho que não tem elenco, mas ele mexe porque ele é bem... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Fica aí um exemplo, tá? Fica um exemplo aí, tá? Eu vou me permitir dizer que fica um exemplo para o time do Santos, aqui na Baixada, tá? Que tantas vezes recusou jogadores habilidosos aqui. Eu pude acompanhar em alguns casos aí. O diretor e as anteriores, estou ali falando agora, né? Das anteriores. Querendo trabalhar com mais força física, com muito mais brutalidade, achando que agora o jogo é bruto, né? Que é imitar o europeu. Que é aquilo mais ou menos que você falou já, ô Danilo Almeida. Você fala, pô, a gente não pode perder a nossa essência. Que é o que o Palmeiras está fazendo, que eu disse, com o campo. Colocou lá terra, colocou areia. Não quer intervenção de treinador, de professor, não. Deixa os garotos brincar. É para explorar a criatividade. Voltar ao que era o futebol brasileiro. De alegria nos pés, Caio. Bom, muito bem. Mas se você está aí, endividado, está com busca e apreensão no seu carro, eu tenho para você também uma excelente notícia. Põe na tela, meu menino. Aí, olha só. A Atos Negociações, eles conseguem fazer com que você tenha uma redução de 50% a até 80% de desconto na quitação da sua dívida de financiamento ou, então, na diminuição da parcela. Qual é o telefone, Caio Sorriso? Como é que eu faço, Caio Sorriso? 11-94-483-7809. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato e, de forma gratuita, eles vão analisar o quanto você está pagando a mais no seu financiamento. Eles vão analisar isso. Ela vai falar, ó, você está pagando a mais aqui. E como que você faz para poder pagar menos? Aí eles vão orientar você. Mas eu estou com busca e apreensão. Eu perco tudo, entrego o carro, acabou? Você vai descobrir que não. Que não acaba assim, do jeito que você está pensando aí ou o que te falaram. Entre em contato com a Atos. Bom, muito bem. São Paulo... Dá para ajudar o Corinthians? São Paulo... Você acha que eles conseguem ajudar o Corinthians? Já manda para o Goutão, a Atos. Liga lá para o Goutão, vê lá. Dá um toque lá. Corta aqui para o Danilo, vai entrar em contato com... Alô, Goutão. Danilo direto... Conexão Danilo e Itaquera. Alô, Goutão. Bora. Tudo bem? Conexão Danilo e Itaquera. Isso. Nós aqui da Bande Litoral, nós temos a Atos, né? E assim, o Caio Souza... Faz o seguinte, pede um minuto para o Goutão e liga para a Atos. Liga para... Liga para... Vou fazer a ponta. Vou fazer a ponta. Liga para a Atos. Pergunta se a Atos pode ajudar. Põe o telefone aí. Isso vai, vai. Põe o telefone da Atos aí na tela. Põe aí, põe aí, põe aí. Agora liga para a Atos lá. Eu estou aqui, peraí. Pega para a Atos. Liga para a Atos. Ligou, tá, isso aí. Alô? 7809, vai. Datos. Alô? Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Danilo Almeida, trabalho aqui na Bande Litoral. Sim. E o meu amigo, Goutão Melo... Sim. Presidente do Corinthians. Sim. Ele pediu uma ajuda. Sim. Lensol, agora é Lensol. Vocês conseguiriam ajudar a situação do Corinthians? Fala para ele entrar em contato imediatamente conosco, que nós já vamos fazer uma análise da dívida de financiamento dele, tá bom? A começar pela Arena. Arena, né? Isso. É pelo nosso ponto de vista que pagou muito caro no financiamento. Tá bom, então. Então liga lá na Atos que eles vão ajudar. Qual o seu nome? Melhor fala para ele ligar, por favor, diretamente. Qualquer atendente vai dar atenção. Qualquer atendente, tem vários. Tá bom. O Goutão, o Goutão da Fiel vai estar em contato. Vai te ajudar. Obrigado, hein? É isso aí. É, a Atos ajuda mesmo. Não sei se vai ajudar o Corinthians, né? Mas vamos lá. Foi bom agora? Foi ótimo. Você manda muito bem. Você é um grande ator, viu? Você deveria ganhar um Oscar. O almoço tá bom. Olha, deixa eu te falar. Aliás, você tá me devendo o Manolo. Jogo do São Paulo na Libertadores. Não vamos enrolar muito tempo aqui, não. Jogo do São Paulo na Libertadores. Olha o São Paulo aí. O Tricolor. O Tricolor. O Tricolor. É isso aí. São Paulo tem confronto direto contra o Barcelona. Esse Barcelona de Guayaquil é quem na fila do pão? O Barcelona de Guayaquil, o artilheiro mais forte dele, chama-se Altitude. É o jogador mais perigoso. É a terceira força do futebol. É a terceira força do futebol. O Altitude. O Altitude costuma desequilibrar. Agora é o seguinte... Mas quantos metros lá? Ela é 3.850. Caramba! É mil metros acima do que jogou o Palmeiras. É, 3.850 em Guayaquil. E é o seguinte, a estreia hoje do Zubeldia, o Zubeldia tem problemas. Não vai jogar o Lucas. De novo. Não joga... Oh, o Zubeldia tem problema no São Paulo? Lucas, James Rodrigues, Wellington Rato e Rafinha. Esses quatro estão fora. Ah, não, não começa, bicho. Já o James não vai jogar de novo. Qual é a treta, velho? Tá com lesionados. Você gosta de escória? Qual é a treta? Todos lesionados. Você gosta de escória? Você gosta de escória? Conta pra mim aqui. Dá corte aqui, não? Não dá, né? Não dá corte aqui, não? Não dá corte aqui? Não dá corte aqui, não dá corte aqui. Cabe na tela? Deu na tela, deixa eu ver. Não, deu na tela, não, né? Não deu na tela? Não, 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 fica feio. É legal esse. É um termo que não dá muita concordância, né? Vamos ver aqui. Deu na tela? Deu na tela é legal. Não, aqui. Não, não, não. Assim não. Vamos pra tela, então. Não vamos pra tela, é melhor. Vamos lá. Então, qual é o problema? Em 1992, São Paulo Futebol Clube e Barcelona de Guayaquil jogaram pela semifinal da Libertadores da América. Semifinal da Libertadores. Primeiro jogo no estádio, Cícero... 92. 92. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Pacaembu? Não, Murubi. Pacaembu. Pacaembu. Tá bom. 2 a... 3 a 0 para o São Paulo Futebol Clube num show de Miller e Palinha. Opa! Segundo jogo em Guayaquil. RPM. 2 a 0 para o Barcelona com gol aos 45, um frangaço do Zete. Isso tudo eu tô dizendo por quê? Por quê? Se você é supersticioso, torcedor São Paulino, o primeiro título do São Paulo na Libertadores, o Barcelona esteve na frente do São Paulo. Se o Barcelona apareceu novamente na frente do São Paulo, o São Paulo pode ser campeonato da Libertadores. Nada. Não, não. História. Imagina se você pedir... História. Pelo amor de Deus. Olha isso, São Paulino! Imagina se você pedir pra esse cara fazer uma omelete, cara. Imagina se você pedir pra esse cara fazer uma omelete. Você pede três ovos. Jereis ovos. Entendeu? É brincadeira. Vamos fazer o seguinte, vamos pra um rápido... Vamos pra um rápido break, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Fica ligado aí nos donos da bola litoral. Você conhece o boneco boleto? Faz um boneco aí, faz um boneco. Não, não quero. Vai, boneco. Fala. Vamos pra um rápido break. Vai, chama o intervalo, olha pra aquela câmera ali, ó. Vamos... Vai. Câmera, vamos pra um intervalo comercial. Vem cá, meu gato, que hoje eu quero com emoção. Emoção, emoção. Aqui. O que é isso? Esse aqui é o site da Batsport. Hoje, desde o meu, eu montei meu primeiro jogo com bônus e dobro do primeiro depósito. E aí, você ganhou o que é com isso? Agora mesmo, tô torcendo pra ganhar um milhão e montei meu bilhete apenas com um real. É um jogo demais, mas... Até o milhão? Sim. Qual é o nome mesmo? Batsport. Emoção na palma da mão. Muito bem, agora vamos pro último bloco dos donos da bola litoral. Sempre agradecendo a sua audiência. E eu te espero amanhã, tá? Porque a gente vai também falar do que vai acontecer no final de semana aí. Tá bom? Seguinte. Tem um depoimento? Tem, Edu Periciotti? Edu Periciotti. Roda o VT que eu quero ver. Aí. Leonardo Gomes. Legal, hein? Agora é assim, é? Mas o que ele tá falando ali? Tem que fazer leitura labial, né? De São Vicente. Parque Continental. Tem áudio dele? Tem. Eu acho que é melhor com áudio. Vamos de novo. Não, eu sei, mas é que é melhor com áudio do rapaz, né? Olá, eu me chamo Leonardo. Sou de São Vicente. Parque Continental. E o que eu quero aqui dizer sobre o programa Os Donos da Bola Litoral é que o programa está sensacional. E esse grande apresentador, esse fera aí do Caio Sorriso, trazendo aí as notícias do futebol, do esporte, do Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e muito mais. Quero dizer que o programa aí, ó, tá cheio de bola. E eu quero ganhar essa camisa aí do peixão, hein? E essa bola oficial. Rapaziada, fique com Deus aí, ó. Valeu. Aí, corta pra cá todo mundo aqui, ó. Leonardo, Leonardo, ali, ó. Aqui, vai. Vai, vai. Já. Aê, Leonardo. Um grande abraço. Muito obrigado. A gente faz esse trabalho aqui, Léo. Junto com a galera aqui. Tem mais depoimento aí? Esse aí. Tá bom. Leonardo, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pelas palavras. Isso motiva muito a gente. Boa. Entendeu? E faz com que a gente consiga, tenha vontade de fazer mais trabalho, mais programa com vocês. Muito bem. Cara, toda semana, todos os dias, na verdade, a gente coloca tópicos no Instagram. Com chamadas bem curiosas. Vamos dar uma olhadinha nos vídeo tópicos? Tem aí? Fácil? Vamos lá. A gente vai mostrar pra vocês aqui. Enquanto eles procuram lá, vamos lá aqui. Vamos lá. Ligou esse. São Paulo, na Libertadores, a gente já comentou a situação do São Paulo. Precisa vencer, né, Caio? O campeão, o campeão, o campeoníssimo, desde 2012, vem ganhando muitos títulos, até entrar numa espiral, não vou chamar de espiral negativa, mas numa situação de crise junto com o seu time. É uma crise do time, mas que tá resvalando numa análise do Cássio. Análise de vocês em relação a isso, ele tá falando, inclusive, que estão passando problemas psiquiátricos. Isso me preocupou muito, porque o problema psiquiátrico, ele requer remédio. Pra ele dizer isso, então, ele foi diagnosticado com alguma coisa e me medicaram ele. Que aí é que passa a ser um problema psiquiátrico. Se for fato isso que ele falou, ou que a gente leu aí na mídia. É, mentir, não é mentir. Essa parte do medicamento, eu não confesso que não cheguei a ouvir, mas você tá dizendo aí pra mim. A psiquiatria só existe a partir do momento que você usa medicamento. Se você usou medicamento, você está entrando na psiquiatria. Só pra deixar bem claro isso. É porque ele diz que tá passando por psicólogos, psiquiatras. Saúde mental é um assunto muito sério, né, Caio? É muito sério. É um tabu muito forte ainda na sociedade, principalmente no futebol, que a gente sabe que tem uma estrutura machista muito forte ainda. Põe a foto do Cássio, trava aí a foto dele. Passa aquela imagem, aquela sensação de que você é uma pessoa fraca. Eu acho que todo mundo precisa passar por um psicólogo, porque não é coisa pra louco. É coisa pra quem precisa ficar bem. É pra você não enlouquecer. É o contrário, né? E como você disse na abertura do programa, quando você tem uma pressão muito forte, seja qual tipo de pressão for, você é empresário, você já passou por isso, tem sérios problemas familiares e às vezes a pessoa precisa conversar com alguém, se expor e procurar ajuda. Agora, essa pressão toda em cima do Cássio é completamente injusta. Por isso que eu disse aqui no programa de ontem que eu defendi a ida do Carlos Miguel pro gol. Não porque o Carlos Miguel é melhor goleiro que o Cássio, é mais preparado que o Cássio. É justamente pra preservar o Cássio nesse momento difícil que vive o Corinthians. Você é a favor então de que se usasse o Carlos Miguel agora, daria a rodagem pro Carlos Miguel e preservaria o Cássio pra ele poder se cuidar. Se fosse o Carlos Miguel ontem naquela bola que tomou o gol e falhasse... Não seria tanta cobrança. E o que eles iam dizer? Volta o Cássio. Volta o Cássio. Tem que ter o Cássio. Aí o Cássio volta com moral. O Cássio volta fortalecido. Você preserva o ídolo, você dá moral pra quem sempre esteve junto com o Corinthians, entendeu? Agora, não que o Carlos Miguel vai resolver os problemas, vai fazer gol. Não, o Corinthians tem um monte de problemas, mas você preservaria o Cássio, que é importante nesse momento. É muito importante, muito sério a gente entender que nós estamos falando de um ser humano, estamos falando de uma pessoa que tem família, de uma pessoa que tem assuntos pra resolver e que faz parte de um grande, um monstruoso clube. Mas que tudo que aconteceu de decisão lá dentro, não passa tudo pela mão do Cássio. Então, calma aí, a gente não pode responsabilizar tanto. Mas aí, eu quero te perguntar e você vai responder depois desse recado que você mesmo deu. A pergunta é, nós temos realmente uma cobrança muito grande sobre o Cássio? Ou ele tá fazendo uma leitura muito a mais do que é? Essa é a pergunta. E aí a gente vai colocar assim, há uma vitimização excessiva? Alguém precisaria conversar com ele e falar, calma Cássio, relaxa, calma um pouco, não tá sendo tanta cobrança assim, não. Vamos dar uma analisada nisso depois desse recado. Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala de jogo, tá horrível. Ah, agora sim. Agora a BetSport esquentou. Qual o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport sempre esquenta o jogo. É, meu amigo, tá chegando o final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então você já sabe, tá procurando uma empresa séria, com credibilidade, que segue todos os pontos da regulamentação nova do governo federal? É a BetSport, meu amigo. Aqui você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Saque é rápido, credibilidade, confiança e claro, a navegação é super tranquila. Os melhores odds do mercado é na BetSport. Então acesse BetSport.com. Olha aqui, ó. O QR Code, ele é todo o seu. O QR Code da credibilidade é da BetSport. Venha fazer parte do nosso time. E assim, a BetSport é tão responsável, é tão responsável, que é só pra você acima de 18 anos. Isso mesmo. Acima de 18 anos, pronto. Você pode vestir a nossa camisa e fazer parte do nosso time. BetSport.com. E pra comemorar a sua chegada, olha só a animação do nosso shake. Liga Saudita é na BetSport. Cadastre-se já e ganhe até 600 reais de bônus. Até quem é shake aproveita as maiores cotações da BetSport. BetSport. Emoção na palma da mão. Manda lá. Vai lá. Olha, Caio, é assim. Eu entendo o ponto de vista do Adilson. Concordo com algumas coisas que eles disseram. Mas assim, eu concordo com essa última parte que você falou da vitimização. É isso. Cássio, com todo o respeito, você é o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você, se não fosse por você, eu pensei que você não era campeão da Libertadores e outros títulos que veio. Mas é o seguinte, Cássio, você falhou. Você falhou. Você não está num momento bom, tecnicamente. E você tem que fazer essa autocrítica. O gol que você entregou para o Juventude foi uma falha sua. Você tem um problema sério de saída com as pernas. Então você tem que aperfeiçoar isso. E não aperfeiçoou. Então você ficou numa situação? Sussa. O gol que você tomou do Argentino Júnior, o goleiro do seu nível, era pra pegar, Cássio. Agora, psicóloga, psicanálise, tal, tal, tal. Cara, já veio o Yuri Alberto falando isso. Gente, o que vocês ganham? O que vocês produzem? Não é pra isso. Se não está bem no Corinthians, pegue e converse com o seu diretor de futebol e vá achar vida em outro clube. O Adilson falou aqui em off sobre o Gil. Olha como o Gil está no Santos. Olha como o Juliano estava no Santos. Então se você não está feliz, não precisa fazer esse discurso. Converse com o seu diretor de futebol e vá para outro clube. E ponto. De qualquer maneira, quero deixar aqui uma última palavra. Seja qual for a circunstância, a pessoa que acha que deve procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica tem o nosso respeito e o nosso aplauso. porque ninguém sabe do sofrimento do outro. Então todo respeito a você, Cássio, caso você precise dessa ajuda realmente. Tá bom? Independente de qualquer coisa, tem o lado profissional, mas a vida e a saúde mental sempre estão acima de tudo. Um grande abraço. Fica com Deus. E um bom dia pra vocês. E amanhã a gente volta. Tem as 14 horas. 1 e 15. Que 14? Os donos da bola litoral. Com Caio Sorriso. Oferecimento. Betesport. Tá com sorte? Guainabetsport.